Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quando estávamos na área de cima do carro no rar, nós já vimos que a gente tem que descanso o carro lá no rar. A ano passado, desde que o ano, não conseguimos fazer o carro no rar. Por 2½, nós fizemos um carro de trance. O carro no rar no rar. Assim, quando surge na dura da geração, observando o planeta. Sobre o mundo no terra são dicas ouedas. Mas, quando surge na dura geração, começou a crescer. Esse é uma pergunta do mundo terça. Então, vamos ver aqui. Então, vamos ver que em 2016, 2015, 2019, nós vemos o momento de o momento é que o ano era, no ano era, em 2 anos de de novo, o ano era de 3,130.000, e é o ano era de 3,430.000, porque o que quer dizer, hoje, depois de 2020,002,0059,008,009,007,008,007,009,009,009,008,008,009,008,009,008,009,009,009,008,009,00 ou, se dar um cúlf. Veja Environmental嗎? Veja o saco de fator de curvatura de nesto em um pouco de gastos, desde o pamo!" O naar de caos, seja o tan cuando se nocaく. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não há tempo que você pode desenvolver o funcionário Você pode fazer o seu objetivo de comprar um pouco de um pouco Você pode desenvolver o seu objetivo Se você pode desenvolver o seu objetivo Você pode desenvolver o seu objetivo O seu objetivo é Para você que está fazendo uma coisa Você pode desenvolver o seu objetivo Hães são mais importantes Meio de 8 anos e depois No ano passado, R$1,000,00 R$1,000,00 R$2,000,00 R$2,000,00 R$6,000,00 R$1,000,00 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 R$4,000,00 R$1,000,00 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 Essa é a questão que você gosta de verão. Para você conseguir um recurso em quebra-se, você já pode comprar um banco, mas não é muito mais. Eu vou pedir uma questão que você não está, quando você compra um recurso por um recurso que está a pincelar, ele tem um recurso em quebra-se. que é um conselho de produção. A espelho da obra é um dos milagrodes da obra de trabalho, e, quando nós a gente quer ver como uma obra de branca da obra de governo, é uma obra das milagrodas dos milagrodes da obra de governo. If você tiver um grupo de banho, um grupo de Globo da obra de governo, se você ter um grupo de vowing vowing, O que é o que é o que é? o dia seguinte. Então, a gente vai ter um conjunto de pesquisas, quem vai ter um conjunto de pesquisas, o trabalho de pesquisas, e também vai ter um conjunto de pesquisas. Então, o dia seguinte, É o dia seguinte, que o dia do dia começou a crescer em 8.27, que o dia seguinte, a gente começou a crescer em 6.12, 2.13. poageiro do a palito na cortina é o que nós tentarmos em straguer choque o reais agora estamos a viremos para o no temos agora como no наверное é o menos 4-5%. Ok, isso é um problema de ter um crédito. Fica bem a ver com o que não acontece com o crédito. Então, durante o ano de ter um crédito, em um ano 요� que você acha que vai para se que nós temos um desenho relacionamento para R$ 2.7走 no ano a vida ntenas em que ela nascoupou seja a venda nos 23 anos 넣고 a final integral sobre 7 anos Benefine 4.5 anos appreciam queما tinha touro i sofisti ogenização por exemplo imp contest Brooklyn Então rapidamente a część de construção Ele é aqui. Então, 4.5 meses, a gente olha como é que tem algumas pessoas. Então, que tem alguma coisa que há mais um duração. oi oi, que tem uma vez que por que o mundo está abrumando. Não acho que sim. Mas é que há 1.5 meses, seles because a gente tem uma vez. E assim é que eu vou fazer o que está aqui no mundo. o que confia há um dia que está fazendo. o que está acontecendo, isso é que tem uma vez que a gente está trabalhando mesmo. Então, o que está trabalhando no mundo que pronto. ele ficaICHO no mundo que está acostumado. que estão em torno de 0,000 milhares. Porque o que é? O que é o que é? A partir de 100 milhares, não é que não é queira mais queira. É que realmente é o que é queira. O que é queira mais queira. O que é queira mais queira. É a partir de 3 milhares. Não é mais queira. Então, a gente tem que se torna o que é queira. no ano ele vai cá cair enseguida. Vocês vão ver que o ex tomando do deus, era um dos anos, que o ex-pemcido é preciso. A ex-pemcido foi para uma coisa mais rápida. Em outras palavras, O ex-pemcido é 7,200 mil reais por ano, mas se segurar todos os planos, não conseguiu ter tempo. Quando você usa o ex-pemcido, você não conseguiu ter 100% para não comprar. Você tem que fazer o ex-pemcido, e o ex-pemcido há 6 meses. Por isso, nós temos que usamos 5,800 mil reais por ano, mas muitas pessoas que saibam mais de 50% na década de 58 anos. Mas na década de 59 anos, tem um valor que tem um valor que mudou. E tem um valor que tem quatro planos que nós colocamos na década de Anwakom. E tem um valor que você quer que você possa, mas você não consegue. Mas é um valor que você quer que você possa. Mas é um valor que você quer que você possa, Então esta é uma questão de um vice-presidente e Pontot Hawаков. E de propósito Comunidade com a R$ 345,000,000 Comunidade em R$ 3.2,000,000,000 Comunidade com a R$ 7,000,000,000 Comunidade com a R$ 10,000,000,000 Comunidade com a Smoxon de Saguay e�pasta Para quebrou o baile com a R$ 10,000,000 Comunidade com a R$ 10,000,000 Porque há em que há no caso, no interior, que é oeste. Por isso que há um sistema do trago. Porque é um sistema de tráqueza para o ano-racidorные. Porque, por exemplo, dos tipos de retros falam de tráqueza... que está o sistema de tráqueza em se não havia. Então, esse termina é uma técnica de tráqueza que já havia. Na recécuta, em se Dansam, é uma forma de desenvolvimento. e também é uma área de qualidade, é uma área de qualidade de aprendizagem as pessoas feito durante 5 ou 6 meses, a pessoa com quem possui mais um trabalho tem uma feria de trabalho instrumentos que encontram aqui inclusive outubrador tem uma feria de trabalho porque isso foi uma área de qualidade Porque seama o Henrique é uma grande parte de um dos que vive na hora. Tem gente que se fala que o Henrique é um país que é um país que não precisa de um país. Mas se você for um país no país, eles são mais um país que vive. Por isso, há muitas pessoas que gostam de ver aqui embaixo. Por isso, é muito bom ao caso. Mas o que é um país que não é um país que vive em um país, Então, há 3 ou 4 anos atrás, você pode ver que tem que abrir o programa que está chegando. E quase descoberto em 2 ou 3 anos atrás. Eu acho que o mercado no mundo ainda está chegando. Por tanto, a condominium tem que se apoiar, que o povo brasileiro não tem que ganhar 100% de cada um. Com o mercado no mundo está chegando em 2 ou 3 anos atrás, Lidando para ter uma área de cerca de cada lugar. Mas, se você quiser ter uma área de cerca de cada lugar. Se quiser chegar em um lugar de um lugar, ou seja se você quiser, ou seja, você quiser usar muito, mas não tem problema. Se você quiser pegar o seu lugar, o que você precisa de um lugar de cerca de 2,3 anos passada. Tem que ter um lugar de um lugar para o mundo em uma área de cerca de cada lugar, o que você quer fazer um lugar de um lugar de um lugar. O que é o que é o que é o que é o que é? O projeto é um grande grande que eu fiz em Cheyengh Mãe E o que eu acho que tem um projeto de facilidade que eu tenho aqui E o que eu tenho aqui é um projeto de clube E o que você vai ver o projeto de clube O projeto é um projeto de se esforçado e pronto para estar aqui E o que você vai fazer o projeto de clube O projeto de clube que você vai ter muito tempo Legenda Adriana Zanotto